Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal do Blu-ray do filme Tolkien. Eu vou te mostrar detalhes da mídia física e das opções no menu do filme, com bônus especiais. Chegou aqui em bolsão uma caixa contendo o Blu-ray do filme Tolkien. Eu comprei na Amazon e se você tiver interesse, o link está na descrição. Tem a versão Blu-ray e DVD. O filme foi lançado aqui no Brasil em 23 de maio de 2019. Eu assisti na pré-estreia, no dia 21 de maio, na sala de imprensa. O diretor é o Dom Karkoski e os atores principais são Nicholas Holt, que interpreta o próprio Tolkien, Lily Collins, que interpreta Edith Brett, a esposa do Tolkien, e Cole Mini, que interpreta o padre Francis Morgan, tutor de Tolkien. O Blu-ray do filme foi lançado aqui no Brasil em 11 de dezembro de 2020 e contém a duração de 1 hora e 52 minutos. Além de bônus especiais, como uma análise do filme pelo olhar dos atores Nicholas Holt e Lily Collins, cenas excluídas, galeria de fotos e comentários do diretor. Seja um amigo de Tolkien. Se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Eu também gostaria de te fazer um convite. Se você quer conhecer mais sobre o universo Tolkien, tirar suas dúvidas, fazer parte de um clube de leitura exclusivo com auxílio de estudiosos de Tolkien e muito mais, torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. Só clicar no primeiro link da descrição. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, diretamente da Amazon. Para quem não sabe, também tem um link aí da Amazon, tanto na descrição quanto na capa do canal. Tem um link do bolseiro. Você também pode ajudar. aí tá fácil, hein? Pode ajudar o canal comprando com o link do bolseiro da Amazon. E olha só... Vou tirar aqui. Esse daqui foi muito fácil, não exigiu o modo ogro, nem modo troll, né? Tava bem fácil, bem protegido pela Amazon, mas bem fácil também de abrir, né? Deixa eu ver se eu consigo o plastiquinho aqui na mão mesmo. Sem auxílio da tesoura, nem do estilete. Vamos ver se dá. Esse é o Blu-ray. Precioso. Tem também versão aí em DVD, quem quiser adquirir. Mas pelo preço eu indico adquirir em Blu-ray. Eu acho que é melhor. Questão da qualidade e também para assistir em Blu-ray. Olha aí. Que legal. Vou mostrar aqui para essa câmera. Olha aqui. A parte aqui de trás. Que bacana. E aqui também. Nicolas Holt está extraordinário. Então vamos abrir também ele. Vê como que tá aqui. Olha que legal. Sem muitos detalhes, né? Sem muita coisa. Tem o disco aqui. Mesma temática. E atrás, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Tem o Tolkien aqui de fundo. Sentado ali no seu escritório. Com muitas anotações. Assistindo o filme vocês vão ver que cena que é essa. Então, na verdade, é uma cena. E eles imprimiram para aparecer. Essa parte de dentro aqui. Ficou muito legal mesmo. Muito bacana. Agora vamos conferir o menu de opções e bônus especiais. Então, temos aqui o botão iniciar filme. Obviamente, para iniciar o filme. Seleção de idioma. Aqui você seleciona o idioma do áudio e das legendas. No áudio, você vai encontrar uma variedade de idiomas. Português, espanhol, inglês. E um monte de outros idiomas. E também nas legendas, você encontrará essa variedade de idiomas. Já aqui no menu buscar, é para você encontrar as cenas do filme. Então, aqui você vai escolhendo qual cena que você quer e vai diretamente para ela. E favoritos, você pode adicionar algum momento do filme aos favoritos. E depois você pode acessá-los aqui. No menu bônus, você encontrará cenas excluídas, primeiro olhar, galeria e comentários do diretor. Em cenas excluídas, você terá acesso a sete cenas adicionais que não constam no filme. Essas cenas, elas foram tratadas. Elas tiveram a pós-produção. Só que elas estão no idioma original, que é o inglês. Mas contém legenda em português e também em outras línguas. Nessa opção primeiro olhar, como mencionei no começo do vídeo. Ela nos leva para uma análise do filme pelo olhar dos atores Nicholas Holt. E Lily Collins. Já em galeria, temos fotos surreais, em alta qualidade e oficiais dos bastidores. Vale muito a pena conferir. E por fim, temos o menu comentários do diretor. Em que a gente pode ligar e desligar os comentários de Domi Karukowski. Além da qualidade da imagem do filme em Full HD, foi uma ótima surpresa os bônus especiais. Principalmente as cenas excluídas. Adicionando assim 12 minutos e 37 segundos a mais para o filme. E olha só quem está aparecendo aqui. O Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Como eu falei no começo do vídeo, se você quiser adquirir esse filme, seja em Blu-ray ou DVD, na descrição está o link da Amazon. Compre através do meu link, sem custo adicional, e você estará ajudando a manter o canal ativo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. E isso me ajuda muito. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.